Vai tomar uma gancheta e tem um trampo pra esse cara subir lá em cima. Nossa, deve mesmo, tadinho. Muito pesado. E depois pra ele sair dessa piscininha aí. Ó, só se joga. Vai pirrar ou vai, amor? Quer nadar, Lulu? Quer? Fora do banho. Quer ir na piscina? Depois ele pega a água cóspera aqui, né? É, mas vai vir na sua cara mesmo. Olha, ele tá olhando aí, viu? Ele vai espirrar a água aí. Cães, co-cães, 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 co-cães. Meu Deus, meu. Onde tá me dando marea? Minhas costas dói. Meu Deus! Tá tivando, não? Não, não. Não, rapaz. Não, rapaz. Mãe, você vai passar por ti, meu dia. A minha costas dói. Meu Deus. Tem gente lá pra gente ir. Quer ir. Eu tô com meu amor? Vou ver depois. Nós tá no meu amor. Quem não quer o meu amor? Quer ir atrás da minha costa? Quer ir atrás da minha costa? Quer ir atrás da minha costa? Eu tenho três. O bicho desse tamanho é a orinha desse tamanho. O bicho desse tamanho é a orinha desse tamanho. O bicho até subiu.